A UENF, para quem não é do Rio, é a Universidade Estadual Norte Fluminense. A UENF é uma universidade federal, uma das cinco universidades federais, são cinco ou seis universidades federais aqui no Rio de Janeiro, agora me deu um branco, tem UF, UFRJ, Rural, UERJ, UENF e tem a UESO, são seis universidades no Rio de Janeiro. A UENF é uma universidade estadual, funciona no Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes, é uma universidade que tem algumas características, eu acompanho muito de perto a UENF e tem algumas características interessantes, todos os seus professores são doutores, não há nenhum professor da UENF que não seja doutor, e todos têm dedicação exclusiva, isso foi uma conquista, muito importante, uma conquista que está ameaçada, e os docentes da UENF brincam muito por isso, mas essa greve da UENF nesse momento não é uma greve só dos professores, é uma greve também dos funcionários, e é uma greve também dos alunos, os alunos até hoje na UENF não têm bandejão, os alunos não têm, muitas vezes, existem muitos alunos da UENF que moram em áreas distantes de Campos, em outras cidades, outros municípios, e eles não recebem o auxílio-transporte, e eles muitas vezes têm a sua vida prática, inviabilizada para continuar estudando. Então há uma greve geral hoje na UENF, todos os setores paralisados, eles vêm tentando negociar há muito tempo com o governo, não vem sendo recebido, tem mais de um ano que eles vêm tentando, principalmente através da Comissão de Educação, que eu sou membro e sei disso, mas eles não foram atendidos, principalmente pela Secretaria de Planejamento, para ser plague do governo Cabral, e agora, lamentavelmente, uma greve que atinge de forma muito contundente a universidade, eu estou para ir lá em Campos, os professores e funcionários e alunos sabem disso, na próxima Assembleia, possivelmente, eu vou estar lá acompanhando de perto.